Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre minha formação técnica e vocês devem saber qual que é, nenhuma. Não tenho formação técnica alguma, eu acho uma informação importante pra eu falar pra vocês no canal, mas isso não significa que eu não possa mostrar informações pra você. Por quê? O que acontece? Vocês devem saber que eu não tenho formação técnica porque eu olho na minha idade. Você não sabe minha idade, mas você sabe que eu não tenho formação técnica ainda pra isso, certo? O que acontece? Como que eu faço então a pesquisa pros vídeos? O que que eu faço? Como que eu consigo postar informação pra vocês e falar se o celular é bom ou não? Porque eu pesquiso, porque eu consigo essas informações entender, eu tento aprender na internet como funciona o processador, como o clock influencia nas coisas, eu tento aprender. Além do que eu vejo muito vídeo de tecnologia, com esses vídeos eu consigo meio que entender algumas coisas relacionadas à tecnologia. O que que é uma boa câmera? O que que é uma boa abertura? Entendeu? Então nesses vídeos que eu faço, eu falo assim, a minha fonte é a pesquisa. Eu sempre faço pesquisas, eu sou um entusiasta de tecnologia, eu gosto de tecnologia e eu não tenho nenhuma formação. Mas, basicamente, eu vou mostrar o que que... Eu sou formado, sou formado nisso aqui, do Google. Pesquisa do Google ou YouTube. E eu renasso a quantidade de informações e eu passo pra vocês. É isso, galera. Não tenho formação, mas eu sei das coisas, tá? Eu sei o que é um celular bom, eu sei o que é um celular ruim. Eu sei mais ou menos como ele funciona. Ok? É isso. Tchau! Tchau! Tchau.